Olá pessoal do canal Oxente Paraíba, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estamos na cidade de Dona Inês a pedir de um inscrito do canal que não me foge a memória agora o nome dele mas ele sempre pedia em todos os vídeos que eu fazia aqui no Brejo ele pedia vai em Dona Inês então hoje nós resolvemos vir aqui em Dona Inês e mostrar não só para esse inscrito, mas também para vocês Então, Dona Inês está localizado no Agreste, Paraibana de 45,8 quilômetros da cidade de Bananeiras o que fica na região do Curi-Mataú Oriental e pertence à região imediata de Guarabeira então vamos fazer um tour aqui pela cidade para mostrar para vocês uma cidade que tem 10.710 mil habitantes então acompanha aí para a gente conhecer essa cidade então se você gostar já deixa teu like compartilha, comenta aí para a gente estar crescendo e não esquece de nos seguir lá no Instagram o Xente Paraíba 1 e vamos ao vídeo Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 7,28 a gasolina aqui Tá mais barato do que tá assim, mãe Acho que é Araruna também né É Araruna era 7,40 lá Então como a gente está sentindo a favor do sol, então também fica escura as imagens. Olha as palmeiras aí. As palmeiras imperiais. Estão novinhas, hein? É, foram plantadas não faz muito tempo não. E a cidade é nova também, né? Com certeza. Olha, quilombola, comunidade quilombola, cruja a menina. Eu já ouvi falar, olha pra cá, que massa. Olha, é alta, né? Cidade alta. Olha o cara se capaceiro, porra, hein? Tem muitas ladeiras. Você vê no mapa, pelo Google Maps, não é tão... não tem essa ladeira. Você não consegue ver através da imagem. Vocês que estão vindo do outro lado, não parece ser tão alta. Tem uma pedreira ali, olha, eu vi. Não parece ser tão alta. Olha aqui, olha. Olha que passinha linda, Kalina. É linda, bem amorizada, né? E tem uns papéis de primavera, de Banga Vila. Gostei. Muito bonito. Olha essa casa aí também. Olha a pessoa jogando dominou ali. Essa casa aí também ao lado. Só um minuto. Aqui, essa amarela. Bonita, hein? Grande, né? É, e bem... Bem verdinha, olha. Tem um jardim bonito. Que lindo. Mas posso dar memória. Não é? Não é? Deve ser algum... Algum pleito... Desculpa, gente. Vamos passar. Vamos conhecer um pouco da cidade. Depois a gente pode estar aqui nessa praça. Pra gente dar uma paradinha. Aqui é uma escola. É. Então, um abração aí pro meu amigo. Aqui deve ser o hospital, Kalina. Vai só gostar de jardim aqui, né? Pode ter atendimento. É. Pode ter atendimento. É, o hospital mesmo. Vai só gostar aqui é de flores, ó. De jardins. Do verde. Que bom. É claro que tu manda um abraço pro teu amigo que não terminou a frase. Sim, um abraço pra esse meu inscrito aí do canal. Que ele... Ele não mora aqui, mas ele é daqui. Ele sempre pede. Passa do Linês. É porque é muita gente pra lembrar o nome, né? É, sim. De longe a pessoa pensa que é bem pequenininha quando vai descendo, né, Kalina? É. Mas é bem... Olha o começo também. É grande. Começa aqui também. Começa aí. A aberta hora dessa é legal. Pô, vale só. Aqui a feira deve ser também no sábado. É, ó. Tem um banco ali. Não sei se a feira é ali, mas tem um banco já. Só que na semana deve ser bem movimentada, sabia? É porque no sábado ainda tá muita coisa aberta. Na hora dessa. Ó, a massa e tudo. Olha só. Melhorou as imagens aí, Kalina? Deu uma melhorada. Deu outra pracinha aqui, ó, bonita. Isso aqui é o quê? Prefeitura? É. 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 Feitura mais, gente. Feitura. Outra pracinha é arbolizada. É o pé de flamboyant aí. Dois pés. Aliás, três pés. Já ouvi, ó. E aqui é no ginásio? É. É, no ginásio. Ó, ali tem uma pedreira, viu? Estou falando a pedreira agora que eu vi. Não dá pra ver, dá pra ver um pouquinho de nada da flamboyant. Aqui já, essa cidade já tem muito paralepítica, né? É. É. Quebra-mola, Ricardo. Quebra-mola. Quebra-mola. Um dia a gente conhece todo. Vai pronto. Quando a gasolina um dia baixar, né? Como diz Gil, do Vigor, vamos vigorar. Quando a gasolina baixar e nossos vídeos voltarem a ser visualizados. Bem visualizados, porque visualizados eles são. E a gente agradece demais, demais, as pessoas que estão conosco sempre. Que sempre assistem, que sempre incentivam. E vocês são o combustível para nossas viagens, para nossas idas na cidade. Porque sem vocês, nada seria possível. Verdade. Não é, Ricardo? Isso aí, gente. Muito obrigado. Porque eu acho que vai chover bem aqui, viu? É, tinha em casa, subiu mesmo. Olha lá dentro. É, não diga que a gente não foi um dia em Dona Inês que a gente foi. Alguém fala lá, Dona Inês, eu conheço. Já fui lá. Olha essa casa aqui, é bem bonita. Desculpa, é nova. Bem moderna. É assim. Estão curtindo outros. Eita, aqui dá para ver a pedreira. Deixa eu ver, Alicina, dessa vez eu... Olha a pedreira que tu falou. Olha a pedreira. É, caramba. Meu amigo. Eu vou subir aqui. É bem ladeirada. É. Olha a pedreira. Olha a pedreira até Maçanaduba. Aqui a gente já está na volta, né? Ah, não. É porque os prédios são amarelos. Os prédios públicos. É um OBS. Agora quem mora aqui, ou trabalha por aqui, deve sofrer. Se for para andar a pé, né? Estou de carro, ginásio, polícia esportiva. O pessoal daqui gosta de bangavilha. Olha essa casa aqui, ó. Deve ser de alguma... É uma casa ou uma pousada? É uma casa. Grupo de estudo. Grupo de estudo e pesquisa. Embaixo as lojinhas. Embaixo é uma casa. É. Então deve ser de um cara aí, que tem condições. Caramba. Pode, pode. Fala aí, pessoal, de quem sair será. Pode, pode. Alguém. Entendi ele. Olha só um negócio aqui, ó. Ah, é bonita. Uma precinha. Vamos descer nessa aqui? Eita, olha aí, Ricardo. Que lindo. Olha aí. Olha a gavilha aqui nessa casa. Tem casa bonita, viu? Olha essa. Tem grandes, né? São grandes. São grandes. Que casa bonita. Olha que tem um quiosque aqui, ó. Outra praça. Essa pedreira, ela... Olha a igreja lá. A gente nem passou na igreja lá. Quando eu vi uma vez pelo mapa aqui, umas fotos de Dona Inês, era pedra. Não era bem pedreira ali. O cara vê, era tipo aquela ali, ó. Que já tiraram um bocão. Agora já tiraram muita pedra. Troca não. E eu acho que era aquelas pedras que faz calçadas. A pessoa coloca em fachadas. Não sei se é a metamórfica. rocha... rochas são tipo de rochas. rochas, metamórficas. é... magmática e se alimentar. A gente desceu ali naquela rua? Não, vou passar aqui para a igreja, olha aqui, aqui é a escola, você é a escola, né? Você já adora isso? Não, não vi. Você quer Cavalcante? Olha que bonito, e aqui é a igreja. Ai como é bonita, se der para ver toda, até a igreja é amarelo com as boas. Deixa eu ver se dá. Que bonita, né? Ah, perdeu, só deu um pedaço mesmo. Ah, é bonita aqui. Filma aí, Carlinhos, se der para ver. Não deu não, gente. Vamos pundir, sim, naquela, naquela praça. Não, não, não deu não. E aí, Carlinhos, se der para ver. Não, não deu não. Cara, essa cidade tem muitas aladeiras, são muitas ruas, entra em um canto e sai em outro É, a pessoa vê de longe e pensa que é pequenininha demais, mas não é não É cidade pequena, mas estou dizendo assim, de poucas ruas, não é não É, porque todas são aladeiradas, você entra em um lugar e sai em outro A gente sai do mesmo lugar Não é uma cidade plana Saímos aqui naquele memorial Vamos parar aqui na pracinha Bonito, o teto está fechado, senão a pessoa vai ter que entrar O teto está fechado, não é que a porta está fechada Bora estar saindo ali, procurar um carro Olha se tem carro aí, viu? Não Então pessoal, vamos parar aqui na praça Mostrar para vocês aqui a pracinha E a gente volta com vocês Pessoal, estamos com os moradores aqui da cidade de Dona Inês E a gente vai bater um papo aqui para saber o tempo que eles moram aqui Então acompanhe Seu nome é Francisco Paulino Francisco Paulino Faz quanto tempo você vai morar aqui, seu Francisco? Eu estou aqui há 30 anos Como é morar na cidade de Dona Inês? Rapaz, essa cidadezinha que tem aqui é uma das melhores, né? É melhor porque tem muitos conhecidos com a Mia e tudo por aí, né? É uma cidade fria ou não? Aqui é uma cidade fria É fria, não é quente não no verão E a gente sente hoje que está bem ventilado Está quente, você vem de Belém para aqui Tem tempo que você vem de Belém para aqui Quando chega lá em Pereira Você já vai sentir a friaza Agora esse ano está bem quente O senhor sempre trabalhou aqui em que não? Agricultura? Trabalhei muito em motor de agafa Trabalhei na agricultura Motor de agafa era fazendo aquelas cordas, né? A gente puxava o agafa, hein? A matéria é prima para fazer cordas Aí ele levava, vendia em João Pessoa Tem a fábrica de João Pessoa Na sua época a cidade sempre foi assim, deixou a mãe Ou ela já desenvolveu mais? A cidade era pequena, mas esqueceu muito Desceu muito A primeira cidade de Dominei Essa lá da gente Desceu de cabeça Essa rua aqui, descendo Foi a primeira Isso aqui era só casa de paia Isso era feio de casa de paia Aí foi mudando, acabou as casas de paia Acabou tudo, hoje está grande Está grande Na sua época de infância, como é que o senhor vê? Da sua época de infância para hoje? Muita diferença Muita diferença Para pior, né? Para pior, né? Para melhor Para melhor Em que sentido assim? Para melhor Para melhor porque hoje Muitas coisas que você quer comprar, compra aqui mesmo, né? Não carece ir em Guarabira Não carece ir nesse lugar, né, senhor? Muitas coisas eu compro aqui Então quando o senhor era pequeno para comprar as coisas aqui em Guarabira Aqui não tinha médico, aqui não tinha nada, né, rapaz? Hoje já tem médico aí que... Mas aqui é bom de morar, né? É bom, é bom É bom de morar, tá aí O senhor é quanto? O senhor é quanto? Como é o seu nome? Faz 27 anos que o senhor mora aqui, né? Meu nome é Zeca Zeca Seu Zeca mora aqui desde 27 anos É Dois a menos, né, senhor? Depois o senhor morava onde? Antes aonde? Lá no Mulugu 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 é o que? O município? É, município de Dona Inês É a zona rural, né? É O senhor gosta também aqui Então você tá conversando, batendo um papozinho na praça, né? É Jogando conversa fora É Jogando conversa fora, né? E o senhor é? É Morando em nosso bicreiro na saia do sítio Na saia do sítio? É aqui próximo? Tá com 20 anos que eu tô morando aqui, né? 20 anos morando aqui E a tadinha vem pra cá bater um papo É todo dia Todo dia Nós moramos aqui pertinho Nós moramos todos pertinho aqui Mora perto, é bom demais Todo dia nós te vem aqui, né? Quando tem um que bebe cano nós foge daqui lá, vai pra mim E vem pra cá conversar E o bom é isso, né? É verdade Eu acho que a gente na cidade grande, a gente sempre diz É Na cidade grande a gente não tem mais esse É Essa coisa boa de sentar, conversar, jogar, né? Com os amigos Você não vê ali em São Paulo? Eu fiz isso Eu vi em São Paulo, aqui em São Paulo Eles carregam uma nota, batem uma arma de fogo Aqui ele pega o dono, ele tá atrás, né? Aqui ele pega o dono, ele tá atrás, né? Aqui ele pega o dono, ele tá atrás, né? Aqui ele fica mais tranquilo Mas é mais tranquilo Então a vida aqui é boa É tranquilo Ela tá um aposentado já, né? Aposentado o pessoal dele Aposentado e agora só jogando conversa fora É Então o pior da vida já passou, né? O pior já passou Então vamos à frente Graças a Deus, é Muito obrigado, viu, pelo papai nosso Aqui tem muita gente de fora que já mora por aqui Que vem pra cá e achamou e fica aqui, né? Que vem pra cá e achamou e fica aqui, né? É Hoje as pessoas das grandes cidades Estão procurando uma cidade pequena pra vir, né? É que é masqueta, ó Qualidade de vida, masqueta Masqueta, ó Vem, tem que criar seus pios É muito bom E hoje tem tudo na internet, como o senhor falou Tem tudo, né? Tem as coisas que você pode comprar no supermercado, né? É E por aqui nós Por aqui nós Muita gente conhece nós Conhece É Todo dia tá aqui, é muito conhecido Fala pra aqui, outro pra lá e... Graças a Deus Estamos no meio desconhecido, tá bom Agora só nós não podemos estar no meio de cachaçeiro 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 E aí como foi que passaram esse período difícil aí de pandemia? Foi muito difícil Ficar trancado dentro de casa Ficar dentro de casa, era É, com a masquinha na cara Com a masca Graças a Deus não tiveram não, né? Não, sim Graças a Deus Todos nós já tivemos as três vacinas As três vacinas estão vacinados Aqui já morreu um bocado de gente Foi por exemplo É, morreu em geral, né? Morreu O pessoal não acreditava e... É, é verdade Estava mal Muito não acreditava não, viu? Aqui não teve masca, não teve nada que empatasse Empatasse, é verdade Então meus amigos, obrigado, viu? Eu vim conhecer a cidade de vocês hoje e gostei demais aqui É, aqui é bonzinho É verdade É bom Então obrigado É bom Então se chover hoje O inverno é garantido Para os atingir, né? É, é... Então já choveu hoje em várias localidades Então significa dizer que vai ter pique Se Deus quiser Se Deus quiser, né? No São João, né? É... Então é verdade Então muito obrigado Muito obrigado também Valeu, tchau Então pessoal Então pessoal Aqui nós vamos saindo da cidade de Dona Inês Vamos no sentido Bananeiras É uma estrada de terra Uma estrada que está sendo pavimentada Eles vão colocar a pista Nós viemos por Tassim Mas vamos voltar por Dona Inês É... Por Bananeiras Então vamos passar num distrito chamado Tabuleiro Vamos pegar uma estrada de chão Que a gente não conhece Espero que Não... Não surpreenda negativamente Seja uma estrada boa Então vamos chegar lá Então essa terra aqui, ó Como é linda A gente deixando aqui Se desse para a gente Pegar lá de cima, né? Vamos ver se a gente Tira uma foto lá de cima Pegando a cidade de Dona Inês Se bem que é uma cidade também alta Cheia de ladeira Então a gente vai pegar Esse trecho aqui Que está em obras Saindo de... Dona Inês A gente tem três quilômetros, né? Três quilômetros, né? É, vai ter coisa Não vai ter nada, não A gente chega lá Então a gente sai cruzando essa paraíba É... Conectando-se cidades E trazendo vocês conosco Então espero que vocês tenham gostado É... E a gente se vê no próximo vídeo aí Vamos seguir nesse pessoal aí de moto É isso aí Vamos ver onde é que a gente vai deixar E aqui atrás, pessoal Bom... Então... Espero que vocês tenham gostado Deixa o teu like aí Comenta Se gostou Compartilha Coloca nos grupos sociais Para a gente... Da família Para compartilhar Principalmente quem é dessa cidade E é isso aí E vamos para um próximo vídeo, ok? Próxima cidade É isso aí, pessoal Abraço Até a próxima Tchau